Olá pessoal, nesta aula de termoquímica nós vamos estudar a entalpia de ligação. A energia, o entalpia de ligação, é a energia necessária para quebrar um mol de ligações entre dois átomos. A quebra de ligações sempre absorve energia, então para quebrar a ligação é sempre um custo energético. Então neste caso a gente diz que são endotérmicas. E a formação de ligações sempre libera energia. Reações, ou aqui no caso, formação que libera energia, a gente diz que são exotérmicas. Do ponto de vista microscópico, uma reação química é aquela onde ocorre quebra e formação de ligações. A gente pode dizer que é um rearranjo de átomos. Portanto, nós podemos contabilizar a energia gasta na quebra das ligações e a energia produzida na formação de ligações. Então neste balanço eu posso ter energia gasta para quebrar ligações e a energia produzida na formação das ligações. Esse balanço pode permitir que eu determine o ΔH de uma reação. Então estimar o ΔH de uma reação envolve o seguinte, o valor da entalpia de ligação tabelada é uma média das várias possibilidades. Por isso que a gente diz que é estimar, a gente não consegue determinar, fazendo essa contabilidade por energia de ligação, a gente não consegue determinar o ΔH específico. Isso é feito por um calorímetro ou pelos métodos que a gente estudou até agora. Neste caso, através da energia de ligação, o que a gente faz é uma estimativa do ΔH. Por quê? O valor da entalpia de ligação tabelada é uma média de várias possibilidades. Veja, molécula de água, H2O, da água oxigenada, H2O2, o metanol, que apresenta essa estrutura aqui, e o ácido hipocloroso. Percebam que em todas essas moléculas aqui, nós temos a ligação HO na água, na água oxigenada, no metanol e neste ácido. Todas elas, a ligação OH, ela aparece. A interação OH, ela não é igual em cada um desses exemplos. O ambiente químico é muito importante. Então, cada uma dessas interações não tem o mesmo valor. Mas, quando a gente procura uma tabela com a interação, com a energia de ligação OH, a gente encontra lá um valor. E, às vezes, até dependendo de tabela para tabela, esses valores sofrem pequenas alterações. Por quê? Porque é uma média de várias situações. A ligação OH, ela aparece, aqui eu coloquei quatro exemplos, mas ela aparece uma infinidade de moléculas. Muitas moléculas orgânicas, principalmente, apresentam essas estruturas. Então, o que a gente encontra, na verdade, é uma média. Porque esse valor de ligação não é igual em cada uma dessas moléculas. E isso faz com que a gente tenha, então, uma estimativa do ΔH. Então, olha, aqui nós temos uma tabela com algumas energias de ligação. Carbono-carbono, uma ligação simples, ou dupla, ou tripla, hidrogênio-hidrogênio. Essa é única, porque só tem a ligação HH na molécula H2. O, dupla, O, N, tripla, N, e assim por diante. Tanto em quilocalorias quanto em quilojoules. Lembrando, então, que se uma ligação é quebrada, envolve um custo. A entalpia é positiva endotérmico. Aqui nessas tabelas, sempre os valores são positivos da energia de ligação. Agora, se eu falar que essa ligação está sendo quebrada, eu consumo essa quantidade de energia. Se eu falar que essa ligação está sendo formada, eu ganho essa energia. Se eu colocar em termos de ΔH, então, eu colocaria menos 83 ou menos 347. Aqui, vírgula 8. Então, quebra, entalpia positiva. Formação, entalpia negativa. Se eu colocar na forma de ΔH. Então, aqui, representando, a quebra da ligação C, simples ligação C, tem um custo de 83. Se eu formar, eu tenho um ganho de 83. Se eu colocar em termos de ΔH, endotérmico positivo, exotérmico negativo. Vamos ver um exemplo aqui, de como a gente pode usar a energia de ligação para estimar o ΔH de uma reação. Então, essas reações no estado gasoso, porque se tiver no estado sólido e líquido, as interações intermoleculares são muito fortes. E aí, então, elas não podem ser descartadas. Então, no estado gasoso, a gente pode desconsiderar as interações intermoleculares. Então, praticamente, a energia envolvida é na quebra de ligações. Então, quando a gente estima o ΔH através de energia de ligação, é importante que você tenha as reações no estado gasoso. Senão, o erro é muito grande. Se tiver espécies no estado sólido ou líquido, essas estimativas aqui ficam muito erradas. Então, normalmente, essas reações e exercícios envolvendo a entalpia de ligação, a gente tem o estado gasoso, onde as energias intermoleculares são praticamente desprezíveis. Então, nessa reação aqui, metano reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água, eu tenho algumas quebras de ligações e algumas formações. De que modo? O metano é o CH4 e o oxigênio é o O dupla O. Então, as ligações que estão sendo quebradas, eu vou colocar como um custo. Eu estou gastando energia para quebrar. São quatro ligações carbono-hidrogênio, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, são quatro ligações CH, e duas ligações O dupla O. Essas ligações estão sendo quebradas. É custo. Custo é endotérmico. E eu tenho as ligações sendo formadas, que eu ganho. São reações que produzem, aqui no caso, formação de ligações que produzem energia. São duas ligações, então, carbono-dupla-oxigênio, uma aqui e uma aqui, e quatro ligações OH. Duas aqui na água, uma aqui e outra aqui, mais duas aqui na outra água. Então, eu vou contabilizar quanto eu gasto para quebrar e quanto eu tenho de retorno aqui na formação da ligação. Pela tabela, a gente acha que a ligação CH, ela tem um valor de 98,8. Então, quatro vezes esse valor. E duas ligações O dupla O. O dupla O, 119,1. Então, dois vezes esse valor. Então, o meu custo é de 633,4. Eu vou gastar essa quantidade para quebrar essas ligações. Se eu colocar em termos de ΔH, como é custo, eu vou colocar positivo, endotérmico. E eu tenho as ligações sendo formadas, um ganho, né? Energia produzida. Então, são duas ligações C dupla O, aqui, 178. Então, é dois vezes esse valor. E quatro ligações OH. A ligação OH é 110,6. Então, é quatro vezes esse valor. Então, eu tenho uma produção de 798,4. É uma energia ganha, produzida. Se eu colocar em termos de ΔH, exotérmico é uma energia negativa aqui, o sinal dizendo que é exotérmico. Então, eu gasto essa quantidade para quebrar e tenho como retorno, né? Vamos dizer assim, esse ganho aqui dessa energia. Contabilizando, então, né? A gente pode colocar assim, ó. Primeira opção, né? Eu acho que tem duas opções aqui da gente poder resolver. Cada um faz a opção que achar mais conveniente, acha melhor. Então, eu posso falar assim, ó. Eu gastei isso e ganhei isso. Logo, eu ganhei mais do que eu gastei. Então, a reação gerou um ganho. Essa diferença é de 165 kcal. Então, eu ganho 165, libera 165. Como é uma energia liberada, se eu colocar em termos de ΔH, eu sou obrigado a colocar o sinal negativo. Então, ΔH dessa reação é de menos 165 kcal. Essa é a estimativa. Ou eu posso fazer, né? Uma soma das duas energias. Se eu já levar em consideração que o ΔH é positivo na quebra e o ΔH é negativo na produção de ligação. Então, essa é uma energia que eu gastei e essa é uma que eu ganhei. Se eu faço a soma dessas duas energias, eu somar essas duas dá o menos 165 em termos de ΔH. Tanto faz, né? Quem quiser fazer a contabilidade. gastei tanto, ganhei tanto, ganhou mais do que gastou, exo, gastou mais do que ganhou, é endo, né? Ou quiser já fazer a soma algébrica dos números aqui, já levando em consideração quebra é positivo e formação de ligação é negativo e já faz a soma, né? Simples, já tem o valor de ΔH. Tanto faz. Olha um exemplo aqui da Unifesp, ó. Com base nos dados da tabela, então o exercício traz, né? Energia de ligação sempre positivo, ele dá o valor da energia média de ligação OH, né? Então, se eu vou formar essa ligação, eu troco o sinal. Então, para quebrar essa ligação, eu gasto 460. Se eu formar essa ligação, eu ganho 460. Se eu colocar em termos de ΔH, o ganho, né? É exotérmico, então eu coloco menos 460. A mesma coisa com essas duas. Então, ó, pode-se estimar, os exercícios mais bem elaborados, né? Eles fazem questão de frisar que é uma estimativa do valor de ΔH, da reação em que duas moléculas de água, ou dois mols, né? Aqui no caso, produz dois de hidrogênio e um de oxigênio. Dado em quilojoule por mol de água, é igual. Então, como é que a gente vai estimar, né? Esse ΔH aí, deste processo. Então, a resolução. Ligações quebradas. Então, a molécula de água, né? HOH, Então, são duas ligações OH por mol. Então, são dois aqui, eu tenho quatro mols de ligação OH. E eu tenho a formação, então, ligações formadas, dois de HH e um de O dupla O. Então, ligações quebradas são essas, ligações formadas são essas. A gente vê pela equação aqui no caso. Se eu vou aqui na tabela que ele forneceu, a ligação OH, 460. Então, 4 vezes 460. Eu tenho um custo de 1840 para quebrar essas ligações. Se é custo, se eu colocar em termos de ΔH, eu coloco positivo. E as ligações formadas, duas de HH, então, é duas de 436 e uma de O dupla O, 490, uma disso. Se eu faço essa soma aqui, eu tenho 1360. Se eu colocar em termos de energia que eu ganhei, produzi 1360. Como é uma energia produzida, se eu colocar em termos de ΔH, eu vou colocar menos 1360. Então, eu posso calcular o ΔH. Se eu calcular em termos de ΔH, eu vou colocar 1840, somando com menos 1360, eu tenho, então, 478 quilojoules. Agora, cuidado, né? Existe essa alternativa aqui, 478. Mas, né? Isso não só nesse exercício, mas em muitos exercícios, muito cuidado com o que ele está perguntando. Ele diz, né? Pode-se estimar o ΔH por mol de água. Essa equação é 2 mols de água. Então, este valor que eu obtive é para 2 mols de água, que é o que a equação está me mandando aqui. E no exercício, ele pede para 1 mol por mol de água. Então, é pela metade. Então, o que a gente vai fazer é dividir por 2. Então, 478 dividido por 2. Na verdade, por mol de água, eu tenho uma energia envolvida de 239. Então, 239, ΔH positivo, é um processo endotérmico. Então, a letra A é a nossa alternativa correta. Valeu, pessoal. Até a próxima.